A MRV, a maior construtora da América Latina, apresenta seu novo projeto urbanístico planejado para ser ilimitado. E Manaus foi escolhida para receber este bairro inovador, moderno e inteligente. O primeiro lançamento dentro deste novo conceito já espera por você. Ilimitado em inovações como energia solar, Wi-Fi livre e bikes compartilhadas. Com segurança, lazer e a qualidade MRV dentro do programa do governo. Planejado para ser seu. Planejado para ser seu.